Esta é uma discussão que deveria unir esta casa. A discussão da baixa do IVA é algo que nós todos estamos de acordo. Nós estamos de acordo porque sabemos que, na maioria dos bens, a base tributável da Madeira é superior àquela que acontece no continente. Por isso, é que a Lei de Finanças Regionais sempre estabeleceu essa diferença até 2007. Em 2007, acabou-se com o IVA per capita, que estava consagrado desde 1998 e era a medida mais justa que havia na Lei de Finanças Regionais. Em 2007, o defunto Primeiro-Ministro do Partido Socialista, o defunto José Sócrates, que agora já não querem falar nele, até se calhar já terão o quadro da parede, esse Primeiro-Ministro acabou com uma coisa que estava mais que assente, que era justa. Os madeirenses e os açorianos pagam mais na sua base tributável, é o IVA per capita, é redistribuído e estava tudo muito bem. Na altura, o que é que se fez? Introduziste a fórmula de que era a receita própria com um adicional. E esse adicional, faz-me-se, pagava três vezes mais aos açores do que à Madeira. Isto porquê? Não sabemos. Até hoje nunca soubemos. E durante esse período, até 2013, e perante o facto de 2010 termos mudado a lei para cápita, foi o próprio defunto José Sócrates que após a Lei de Meios voltou a suspender essa alteração que tinha sido feita. E por isso, o que nós temos de fazer todos aqui é acabar com este erro histórico. Há um erro histórico do Partido Socialista. O Partido Socialista tem um erro histórico com a Madeira, na matéria do IVA per capita. E é um erro que temos de resolver. E o que eu peço ao Sr. Deputado Miguel Iglesias, é que, se juntar ao PSD ou ao CDS, e não sei se hoje é outro papel ou PCP, mas se quiserem, estão bem-vindos, como é ovo, que é acabar com esse erro histórico do Partido Socialista. Há um erro histórico que é resolvido. E isso sim vai ter impacto na economia. As empresas vão sentir uma dedução de seis pontos percentuais, que assim traem impacto na economia, traem impacto nas famílias. porque passar de 23, subo eu, para 16, até que eu acho que era 7, neste caso, 7 pontos percentuais, é impacto. Isto é que nós temos de fazê-lo. E eu acho que nesta legislatura há que não de pessoas para o fazer. Se a lei de crença dos jornais, entre muitas coisas, conseguir salvaguardar esta, é um grande feito que esta Assembleia poderá fazê-lo. Agora, eu espero bem que os deputados que aqui hoje estão, legitimamente, não é? Legitimamente, em exigir a baixa do IVA, que eu percebo, se juntem a uma baixa justa, que é, vamos corrigir um erro histórico, vamos resolver esta matéria de lei de defesa do jornal, e aí sim, será possível que os madreses pagarem o mesmo IVA, e eu repito aqui, que isto às vezes faz com o pessoal aos todos, o mesmo IVA, mas com uma taxa inferior. Nós pagamos mais, porque a baixa de reputado é superior. E é isto que nós temos de votar. Agora, Sr. Vice-Presidente, que saberá mais contas do que nós aqui, por exemplo, não faz sentido, se os madreses pagarem, aquilo que já pagam é mais do IVA. Ou seja, deve-se deduzir às receitas, mais de 20 e tal milhões cada ponto percentual, para que o Estado põe e fique com essa receita que nós geramos. Isto não faz qualquer sentido, Sr. Deputado. E eu julgo que há aqui um equívoco nesta proposta, e eu acho que vou dizer sinceramente, eu não faço isto, esta parte que estou a usar de barato, não é uma lógica partidária. Mas esta é uma proposta anti-autonomia. Esta proposta, e o Conselho, é uma proposta anti-autonomia. Porque a autonomia, aqui, prevalecer, é o reconhecimento, quer a madeira, quer as ações, pagam mais IVA, o cidadão paga mais IVA, e por isso tem de ser compensado. Esta é que agora me luta. Se agora vamos nós dizer ao Estado português, deixa lá, nós só não vamos pagar mais IVA, como vamos deduzir para o Governo ter menos receitas. O Estado agradece. O Estado agradece. Oh, Sr. Deputado, isto não é sério. E mais, Sr. Deputado, eu poderia estar aqui a falar da sensibilidade que o Estado tem tido nos últimos tempos em matéria de IVA. Recorde-me bem, recentemente, o movimento Pão e Água que ficou à porta da Assembleia da República, vários dias, a pedir reuniões, e o Governo não a quis. Mas já não vou entrar para aí. Porque nós, o problema aqui, é que nós não temos a capacidade seletiva do IVA. Nós não podemos distinguir a sectores da atividade. O Estado pode, nós não podemos. Nós só podemos ir às taxas baixas, como os Estados sabem, taxa normal, intermédia e reduzida. Isso é que não é justo. Nós deveríamos ter aqui a capacidade, e a Lei de Finanças também deveria nos dar, de forma seletiva a sectores importantes da nossa atividade económica, que poderiam, e bem, durante um período, ou definitivamente, ter uma redução dessa taxa e assim se beneficiar. Isto é que era bom. E não vejo essa vontade dos partidos oposicionais. Por isso que eu digo, junta-se esta causa. O IVA é uma questão que temos que resolver nesta legislatura. É em matéria de Lei de Finanças Jornal. E há uma oportunidade que o Partido de Lista tem de se reencontrar com a história e rever a ser a história. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente.